Ele é uma das principais testemunhas do crescimento da capital paulista e do modo de vida de seus habitantes no século XX. Seu olhar atento uniu o poético ao documental. Hoje, aos 94 anos de idade, ele exibe uma trajetória cheia de lançamentos de livros e exposições ao redor do mundo todo. Por tudo isso, o fotógrafo paulistano Germain Lorca é a cara de São Paulo. O encontro com Germain Lorca não poderia ser em outro lugar. O estúdio de fotografia dele na Vila Mariana, na zona sul da cidade. Este senhor, cheio de vitalidade, fala com entusiasmo da profissão. A primeira máquina fotográfica ganhou quando tinha apenas 13 anos de idade. A trajetória como fotógrafo foi interrompida temporariamente até se formar em ciências contábeis. Mas logo voltou a fazer o que mais gosta. E não é que quase perdeu o casamento por causa da fotografia. Só pensava em fotografia que a minha mulher ficou desculpada, jogou a máquina no chão e quebrou. Mas aí eu comprei outro. Para aprimorar a técnica, ele foi em busca de conhecimento e se tornou membro do Fotocine Clube Bandeirante, um dos mais antigos do país. Para aprender bem fotografia, não tinha escola, então falei que foram talvez um clube de fotografia. De fato, no clube de fotografia, o clube era uma verdadeira escola. E nesses 70 anos de carreira, Lorca caminhou por diversas áreas da fotografia. Fez desde casamento até fotos artísticas e usou sempre São Paulo como um grande cenário. Mas Lorca confessa que tem uma preferência, fotografar o cotidiano das pessoas. Algumas fotos eu construí, outras fotos eu captei, pessoas, crianças, por exemplo. Lorca teve importante papel na introdução da estética modernista na fotografia brasileira. Uniu o poético ao documental, sem preconceito, avalia que a câmera digital veio para aperfeiçoar o trabalho. Para ele, algo que o fotógrafo não pode perder é a sensibilidade na hora de registrar o instante. A composição, o olho do fotógrafo, o momento que ele conseguiu fotografar, isso é importante. Hoje, muita gente constrói fotos no computador, quer dizer, fica, não sei se fica meio frio, mas também é fotografia. E a arte está evoluindo, ninguém sabe para onde vai.